A ordem da governadora, todas as atividades em público até o dia 25, mas especula-se o regresso das aulas. Sim, bem, eu não tive acesso a essa informação coletivamente ao posicionamento da governadora, mas eu começo a ser um pouquinho cético em relação ao reinício das aulas. Mas essa verdade parece uma atitude acertada da parte da governadora. Eu penso que sim, eu penso que sim, está sendo um pouco prudente, porque repara, nós, de algum tempo a esta parte, os outros na Europa fazem totalmente diferente. Como fazem testes, posso dizer, em massa, talvez possa dizer assim, as pessoas têm mais ou menos a noção do evoluir da doença. E quando eu pico, ou seja, atinge-se o pico e depois faz-se então a curva descendente. Agora, nós estamos exatamente a fazer o contrário. No mesmo momento, os casos estão a subir e é o momento que nós queremos abrir as escolas. Há duas ou três semanas atrás, eu te indico que provavelmente nós não iríamos sair tão cedo desta situação, tanto mais que não temos, no nível do mundo, uma vacina que terminou os ensaios clínicos. Todas as vacinas, neste momento, algumas estão na segunda fase, terceira fase. Por quê? Porque a vacina tem quatro fases. A primeira é de pesquisa, a segunda é de ensaios laboratoriais, a terceira é de ensaios clínicos e a quarta fase é de produção. Portanto, estamos muito longe disso. E por mais que houver produção, Angola não será tão cedo, independentemente dessa aliança que criaram, Angola não será tão cedo que vai ter as vacinas aqui no nosso país. Agora, conforme disse o Dr. Wilson Bento, eu penso que é um pouco imprudente nós termos que ter aqui o reinício das aulas. Mas, por mais que venhamos aqui colocar grandes condições, eu sou pelo menos tos ético quanto a isso. Agora, em relação à governadora, penso eu que esteve muito bem. Agora, o grande problema que se coloca aqui é que, neste momento, o Ambo, e eu disse ainda a semana passada, que o Ambo seria um dos epicentros da doença, depois de Luanda. Por quê? Porque, neste momento, com a fraca capacidade de testagem que o Ambo tem, nós estamos a caminhar para uma situação catastrófica. Agora, e eu penso que o Ministério da Saúde devia direcionar, neste momento, as suas atenções para a província do Ambo. Isto aqui não é brincadeira. E nós não podemos olhar de ano em ler. É bem verdade que existe um laboratório a ser montado a nível da nossa província, mas isto leva muito tempo. E nós sabemos qual é o grau de... Ou seja, qual é a capacidade de contágio do Sars-CoV-2. E acredito que temos que olhar de forma muito séria para que, efetivamente, nós possamos mitigar os efeitos dessa doença. Por quê? Porque já existem pessoas a morrer de Covid na província do Ambo em tão pouco tempo. Talvez, de forma introdutória... De eu de frente, ainda isso é do mesmo assunto. Bem, eu quero também aqui elogiar a atitude da governadora, a doutora Lutino Lica, por cancelar, embora não tenha sido de forma oficial, mas nós já ouvimos de fontes oficiosas, que ela cancelou todas as atividades até o dia 25. É sábio, esse posicionamento é sábio, mas isso, como coordenadora da Comissão Multissetorial, mostra que ela está atenta, está lendo os sinais e tomou uma atitude muito sábia. Mas aqui também, a exemplo das outras latitudes do país, peca a fraca capacidade de testagem e a insistência do assunto de regresso às aulas. É preciso que as comissões multissetoriais provinciais, nos seus relatórios, insistam à Comissão Nacional que não há capacidade de se voltar às aulas. Não há capacidade pelas questões que o doutor Lica já colocou aqui. E mais do que isso, é que no âmbito, por mais estranho que pareça, desde o dia 1, foi no dia 1 que tivemos o primeiro caso, até hoje 18, 18 ou 19, temos já 30 e poucos casos, 35, acho, é muito para esse período temporal. O que nos vem mostrar, pelo estudo que se faz da doença, que o vírus já que anda, essas pessoas que estão infetadas, não foram infetadas nesse período temporal, desde o dia 1 até hoje. Já estão infetadas há algum tempo. Os resultados é que saíram só agora. E nesse período que elas já estão infetadas, não tiveram isolados, tiveram a circular como pessoas normais. E é um outro erro que houve. Mesmo as pessoas que foram reativas aos testes rápidos, ainda assim não foram isolados. Deixaram-nos livre até que venha o teste de microbiologia. Eu acho que foi imprudente essa atitude. E durante esse período, houve circulação das pessoas para os interiores dos municípios, e para as províncias circunvizinhas. Professores, enfermeiros, camponeses e comerciantes foram aos municípios. E isso fez com que o vírus se propagasse por essa zona. Se não há capacidade de testagem, nós vamos começar uma atividade que leva os nossos petidos à escola. E depois regressam à casa. Pois embora as crianças não sejam, a taxa de mortalidade para as crianças não sejam tão alta, mas eles são os principais vetores do transporte do vírus. E vão levar o vírus à casa, onde estão os velhos que quase não saem. É uma atitude muito arriscada. A título de exemplo, o Israel teve mil casos, por exemplo, em junho. E tem agora, de junho até que, levaram para seis mil casos. Eles têm agora seis mil casos. Tentaram regresso às aulas, houve aqueles seiscentos e tal alunos infectados. E tiveram sabedoria. É o primeiro país que vai voltar ao confinamento. Estava vendo ontem nas notícias, o Israel decidiu voltar ao confinamento. Entra hoje em confinamento. O primeiro país, a título de exemplo, com medidas drásticas, sérias, sérias mais de confinamento. Isso não é loucura. É uma leitura que se tem que fazer aos fatos. E essa leitura, como disse o doutor Feito, só é possível, se nós sabemos o real número de pessoas infetadas, onde estão. E isso só é possível com testes. Então vai o nosso apelo, que é preciso aumentar a capacidade de testagem, e, mais do que isso, alargá-lo aos restantes dez municípios. É preciso testar todo mundo, mesmo lá nas administrações municipais, nas escolas, porque mandaram os professores ir às escolas, coitado, para irem fazer limpezas, ou assim, arrumar os arquivos. Quando... É uma forma de transportar o vírus também para municípios que, se calhar, nem teriam nenhum caso se não fosse dado essa ordem. Então é preciso-se alargar, aumentar o número de testes e alargar a área de testagem. Doutor Cangins. Primeiro, eu também gostaria de parabenizar a atitude da governadora da província de Lambo, não é? Foi uma atitude certa. Mas aqui há um paradoxo quanto ao retorno das aulas. Eu noto que os pais continuam a ir ao restaurante, a bater e nos restaurantes as medidas não são as que nós estamos a falar aqui. As pessoas vão às igrejas, vão ao mercado, têm esse convívio todo. Mas, quando tocamos no assunto escola, levanta aqui um problema muito sério. Pronto, eu digo isso porque durante muito tempo esse convívio soubeu destapar uma panela que andava já ali com espurcada, não é? Porque é porque demonstra que realmente a educação não foi prioridade para nós. Por quê? Porque o sistema de ensino é um bocado debilitado. Nós ainda temos escolas onde não temos água corrente e isto por si só constitui um sério problema. Mas agora, quanto às nossas crianças também que estamos a dizer aqui que não devem ir às escolas, maior parte delas passam o tempo todo na rua. Maior parte das nossas crianças passam o tempo na rua. Nós não estamos em aulas, mas se nós saímos à rua, estamos a ver as crianças aí na rua. Então, eu acho que temos que analisar muito bem esta problemática das crianças não retornarem às aulas. Depois temos um outro grande problema, é que nós não estamos a construir escolas suficientes para o próximo ano abrigarmos mais crianças. O que é que vai acontecer? Se as crianças não vão às escolas, independentemente também de olharmos para o calendário que devemos implementar durante este processo, nós vamos fazer com que as outras crianças também não entrem no sistema de ensino o próximo ano. E já temos um número grande de crianças que estão fora do sistema de ensino. Agora, há que elementos a termos em conta? Há prioridades que o Estado está ali a dedicar? Provavelmente, há coisas que estão a fazer que não seriam prioritários nessa fase. Nós deveríamos, diz o senhor, aumentar a capacidade de testagem. Por quê? Porque o que está a ocorrer com ambos, provavelmente, essas duas províncias que até agora ainda não manifestaram casos, também devem estar a passar pelo mesmo processo. durante muito tempo nós ficamos a bater palma e pensamos que os nossos sobras e reis colocaram ali alguns limites e todo o indivíduo que penetrava para a província o Covid morria nas nossas fronteiras, não é? E o que nós temos a notar hoje é completamente diferente. E preocupa mais, porque os nossos casos não têm vínculo epidemiológico. Isto é bastante preocupante. Quer dizer que nesta sala, neste preciso momento, se nós não tivéssemos a usar a máscara, qualquer um de nós hoje já constitui um perigo para o outro. Então, independentemente da capacidade de testagem, independentemente da capacidade de nós voltarmos a querer impedir as pessoas de terem esse convívio, eu acho que agora há necessidade dos nossos programas voltarem a debater seriamente o caso da Covid. Porque houve uma altura que parece que parámos de falar deste assunto, porque pensamos que está tudo sob controle. Agora, sei que precisamos educar os nossos populares. Por quê? Porque nós vamos ter que aprender a conviver com Covid. Já não tem volta. As pessoas estão saturadas, as pessoas, neste preciso momento, falarem em confinamento outra vez, é uma loucura. As famílias não têm possibilidade para se manter. E só o fato de estarem a usar aquele totoloto em que parece com Covid segunda e sexta ou quinta-feira está dormecido e as pessoas não poderiam realizar as suas atividades. Isso já criou sérios problemas na vida dos nossos populares. Então, nós temos aqui que encontrar formas de comunicar, mas comunicar bem com as pessoas. Porque também temos sérios problemas em comunicar para que realmente a gente cumpra com aquilo que são as medidas de biossegurança, com aquilo que são as medidas de higienização, porque é a única via. É a única via porque Covid está a matar economias e nós já somos uma economia débil. Se as pessoas não voltarem ao normal, é extremamente complicado. Doutor Cangelo, se me permite só rebater aqui um ponto muito importante. Eu já ouvi esse discurso e não o critico. O problema é que vai gerar o não reinício das aulas. Caso, por exemplo, do alto número de alunos fora do sistema que já temos e não retomando as aulas não vai permitir ingressos para o próximo ano. então aumentará o número porque há meninos que vão atingir idade escolar também e não se abrirá vagas. E se nós vamos aprender a conviver com o vírus vai ser até ainda pior porque tem que se reduzir o número de alunos por sala. Mas esse problema não é da Covid, como disse bem. Esse problema transcende, ou melhor, antecede a época da Covid. Agora, o que se coloca aqui é que se os nossos miúdos, os nossos petidos estão na rua a brincar com os vizinhos? Já é um problema. Agora, se abrimos a escola serão dois problemas. Nós não podemos usar um problema para justificar a abertura do outro problema. Se abrimos as igrejas estão abertas. Eu particularmente nunca fui a favor. Pena que a minha voz não tem expressão por esse país afora. Mas eu nunca fui a favor da reabertura das igrejas. Abriu-se as igrejas como se Deus só fosse possível buscá-lo lá é um problema. mas se usamos esse problema de abrir as igrejas para justificarmos a abertura das escolas serão dois problemas o que é mais difícil combater. Por isso... Por isso é que eu acho eu acho aqui que é melhor combatermos o problema que já arranjamos ao invés de justificarmos esse para... Jael, desculpe. Nós não vamos combater problema nenhum. Primeira coisa. Primeira que digo não vamos combater porque em termos de ciência nós somos zero não estamos a fazer nada. Estamos a esperar só... Exatamente. Então deixa eu esquecer somos um zero à esquerda. Por quê? Porque até agora não nos deram... E eu digo isso sem medo de errar houve uma altura em que nós não tínhamos casos a nível da província do Ambro. Como acadêmicos propomos ao governo da província do Ambro para darmos o nosso contributo em termos de apoio porque estaríamos a fazer estudos de casos porque esses dados que vão ser registrados ali nós hoje teríamos uma real situação do número de indivíduos que entraram quais eram as possibilidades dessas pessoas contaminarem as outras pessoas porque na altura entendia-se que não tínhamos casos aqui a nível da província para falar no início do problema mas infelizmente as pessoas foram ignoradas. Agora que aquilo está a pipocar como dizem aqui agora não é tratado exatamente acham que já devem ter outras pessoas no processo e as coisas não funcionam assim os políticos não podem resolver problemas científicos político fica mesmo para fazer política é como agora estamos a ver o sistema o sistema do retorno às aulas está tudo bem que vamos retornar às aulas mas esse processo não está a começar das escolas como é que a gente são os políticos outra vez estão a cometer erros a decidir determinadas coisas provavelmente conhecendo a realidade cuidado Tchau.